Nós precisamos reduzir o ISS e temos reduzido em alguns setores, desde que essa redução gere mais emprego. Em primeiro lugar, mais emprego. Vocês não podem esquecer da ética de Weber. Vida frugal, emprego como dom de Deus, e dinheiro não para guardar, para investir. Então nós precisamos gerar emprego no Rio de Janeiro. Mais emprego nessa área de vocês, que é a área da criatividade. É impressionante que mesmo nas comunidades está todo mundo ligado nos aplicativos, todo mundo ligado no celular. As pessoas têm rede no Face, nas outras redes sociais as pessoas estão ligadas. Enfim, nós precisamos gerar emprego. Esse é o ponto principal. Vamos reduzir o ISS para gerar emprego. Tendo essa proposta, sendo ela compreendida pelo governo e, obviamente, pelos vereadores, não há problema nenhum e já temos feito isso. Terei o maior prazer de receber os senhores para sentar e fazermos as contas. O Rio precisa muito de vocês, muito mesmo. O Brasil precisa de vocês. O nosso futuro passa por aqui.